Nós vamos começar falando sobre violência no bairro industrial Zona Norte de Aracaju. Um homem foi vítima da ação de um assaltante dentro da própria casa. Veja o que o coronel está pontuando aqui. Nós estamos agora com seis meses de programa. O coronel está falando sobre isso todos os dias. A violência ultrapassou a última barreira, a casa, a família. Este homem fez um empréstimo e teria... Ah, meu Deus do céu! Teria guardado o dinheiro na residência. Um outro homem com a desculpa de que queria olhar a casa para comprar, entrou no imóvel, teria se dirigido até o quarto e levado todo o dinheiro, aproximadamente 4 mil reais. E o Marcos Couto foi até o local e vai contar essa história agora no Tolerância Zero. Comigo é olho no olho e bronca na tela. A história começa quando um cidadão que mora aqui no bairro industrial Zona Norte de Aracaju tinha ido a um cash eletrônico, sacou cerca de 3 mil reais. No bolso ele tinha mais mil, no total quatro. E no montante, 4 mil e quatrocentos. O homem, que chegou rapidamente aqui até a residência, dizendo que queria um contato com a cidadã que fazia negócios aqui nesse salão. O proprietário, então, disse, conversa com minha esposa que está lá em cima. O homem, de boné e de máscara, subiu ao andar superior. Ele veio nesse trajeto, como mostra o seu João. Ele sobe na parte de cima da residência, ou seja, no pavimento superior. O trajeto que estamos fazendo agora. E naquela conversa, que estava em busca de uma mulher, queria conversar com ela. Como não a encontrou, decidiu comprar o imóvel. O valor? Um milhão de reais. O suspeito disse que daria oitocentos mil. E, chegando mais ou menos aqui, ele disse que ia tirar fotos para mostrar à esposa. Tirou foto de um compartimento, de outro, de outro. E foi até o quarto. É aqui? Vamos aqui comigo. Subindo? Subindo agora para o outro andar. Ele subiu por aqui. Subiu. Após tirar várias fotos, ele decidiu entrar neste quarto. E a gente vai mostrar agora o momento que ele chega aqui, tira fotos, e chega até as gavetas. rapidamente, ele encontra uma distração do proprietário do imóvel e abre a gaveta, mostra que tem dinheiro, ele abre a outra, e aqui, nessa aqui, nesse local, tinha o dinheiro, porque o cidadão, ele compra ouro antigo. pega o dinheiro, fecha, e rapidamente, sai do local. Às pressas. Coisa que o proprietário não entende. E ele explica que essa ocorrência, possivelmente, o homem, que chegou a furtar o dinheiro, não estava ali seguindo de lá, do caixa eletrônico. Então, eu acredito que o bandido já sabia, já tinha vindo me vender alguma coisa, e viu o quarto que eu entrei para pegar o dinheiro, porque não tinha como ele adivinhar que tinha dinheiro ali, até porque não estava em cima do móvel. Estava na segunda gaveta, dentro de um baúzinho, só quem sabia. Então, ele, eu acredito, eu não tenho certeza, mas acredito que ele já tinha vindo me vender alguma coisa, até porque a impressão que deu, que eu já tinha visto ele, mas não dava para conhecer direito de boné e de massa, e que ele sabia, porque ele pediu para tirar foto, queria comprar o prédio, e começou tirando, e quando chegou naquele quarto, naquele quarto, ele deu uma roubadinha, que eu não ia deixar ele entrar sozinho, ele podia ter tirado a foto de fora, ele deu uma roubadinha, questão de minuto, e naquela roubadinha saiu correndo, foi o que me assustou, gerou desconfiança, porque não tinha nenhum motivo de ele sair correndo, dentro de minha casa, eu em seguida, tinha botado o dinheiro, fui em cima, para ver por que que ele saiu correndo, o dinheiro estava ali, o dinheiro não estava mais. Se você tiver alguma informação, diz que 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia, porque, quando o fato acontece, a notícia aparece, com a imagem de Rúdson Vicente, apoio de tênis do Trindade, direto do bairro industrial, Zona Norte, de Aracaju, repórter, Marcos Couto. Cláudio. Muito bem, coronel Maurício, meu Deus do céu, que tristeza, né? Que tristeza. Existem dois tópicos, que nós vamos conversar, há algum tempo, Cláudio. Um, você se recorda bem, é a questão, daqueles que fazem, o transporte de Uber, né? Os aplicativos, motoristas de aplicativo, da violência que vem sofrendo. E outro, é a questão da violência, que não respeita mais, o limite do lar, da residência das pessoas. Isso é algo muito preocupante e vem crescendo de forma assintosa em nosso Estado. Precisamos, mais do que nunca, que exista políticas de segurança pública para conter esta situação. O crime, ele é dinâmico. Em determinados momentos, nós teremos determinados crimes, numa incidência maior. Em outros momentos, esse tipo de crime, ele vai modificar de acordo com a sociedade. Então, as instituições e as instituições policiais, elas enfrentam sempre essa dinâmica. Por isso é que a gente sempre fala, precisa-se investir em segurança pública, precisa-se investir em prevenção, para que a gente possa ter as atividades relativas à proteção da sociedade, porque, como sempre falamos aqui, a responsabilidade em prover a segurança pública é do Estado. E ele tem que ser cobrado na realização dessa segurança, Cláudio. Em circunstâncias como essa, nós não temos informações aqui da idade do senhor, mas é importante, tem que ter acompanhamento, tem que ter alguém acompanhando. De vez em quando, nós recebemos algumas ligações, coronel, de senhor e senhoras que nos prestigiam com a audiência e manda algo. Ô, Cláudio, eu recebo no meu WhatsApp, nas redes sociais. Ô, Cláudio, eu estou querendo fazer uma compra e está vindo uma pessoa aqui, porque nós temos vários produtos aqui no programa, que nós anunciamos, e as pessoas, olha, isso aqui é sério, eu digo, minha senhora, é necessário, que esteja uma filha, que esteja uma sobrinha, que esteja um sobrinho, no momento que você vai receber uma visita de uma outra pessoa. Porque com 80 anos, com 85 anos, as percepções já não são mais as mesmas, não é, coronel? Verdade. E sempre que possível, Cláudio, ou receber, ou fazer esse contato através do interfone, ou ter uma grade de proteção, certo? nunca leve consigo a chave daquele portão que possa ser aberto para a sua segurança, para que tenha consciência, saber realmente se havia previsão, se alguém, ligue para a pessoa para saber se alguém realmente encomendou. A situação é muito preocupante e todos nós somos responsáveis em realizar a nossa própria segurança. Já que o Estado não consegue estar presente em todos os locais ao mesmo tempo, isso é até lógico, precisamos mais do que nunca prever. E, neste momento de pandemia, infelizmente, crimes de internet e aqueles crimes em que são cometidos em sua própria residência aumentaram de forma significativa e é o que assusta a todos nós.